Tudo bom? Riquezas lindeusas da minha vida. Filó, do ser da terra. Filó, mas nem lhe conto, filó. Mas a minha virilha anda escura, mas escura. E as minhas axilas também, filó. Eu tenho vergonha até de pôr um biquíni ou de erguer um braço para alguém. Eu recebo muito pedido de ajuda, gente, desse tipo. E a gente pode fazer um tratamento bem bacana em casa, que é incrível. Além de ajudar a clarear a sua pele, ainda vai nutrir e hidratar ela profundamente. Preparar ela aí para uma depilação. Enfim, é maravilhosa. Então sabe o que você faz? Já enche de like esse vídeo, já enche de gostei, já se inscreva no canal. Ative o sininho, porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. Aí você estará perdendo. Oh my God, filó, do ser! Então se inscreve e ative o sininho. Olha só, as pessoas sofrem com esse problema, né? Vai ficando escuro, escuro, escuro. Tem muitas pessoas que sofrem até com virilha manchada e axilas manchada. Você vai precisar de um recipiente de vidro. Nós vamos usar aqui o poderoso óleo de coco extra virgem, que vai hidratar, nutrir a sua pele profundamente. E você vai ficar com a pele linda e nutrida, hidratada e clarear. Uma colher de sopa do óleo de coco, já coloquei aqui no recipiente de vidro. Nós vamos usar o mel que é poderoso para hidratar a sua pele, nutrir profundamente e também clarear. Fora que se você for fazer uma depilação, você pode fazer essa receitinha antes e depois ir para a sua depilação, que você vai ver como que a sua pele ficará mais nutrida e mais hidratada para ser depilada. Uma colher de sopa do mel, certo? Uma colher de sopa, deixa eu colocar aqui ó, do mel, certo? Nós vamos usar também uma colher de café bem cheinha. Deixa eu pegar aqui a colher. Peguei. Uma colher de café bem cheinha do bicarbonato de sódio. Além de ele ajudar a fazer uma esfoliação, ele tem uma ação que vai clarear a sua pele profundamente e também vai matar bactérias e tirar todas as impurezas da sua pele. Deixa eu misturar aqui bem para te mostrar como que fica, certo? Olha aqui. Essa misturinha, tá vendo como que fica? Hum, cheiroso. Aí você vai pegar aí no lugar, se você vai passar aí na sua birilha, na sua pepeca, é aqui ó. Você vai pôr assim, ou nas suas axilas. Você vai fazer essa massagem aqui ó. Hum, gente, já vai hidratando que você não tem noção. Olha isso. Meu Deus do céu. Essa misturinha você vai fazer assim, massagens em movimentos circulares. Aí você vai aguardar aí por uns 20 minutinhos. Vai enxaguar a sua virilha ou suas axilas. Vai secar bem. Se você tiver leite de rosa, sabe leite de rosa da época da vovó? Você passa. Eu gosto muito de fazer as minhas receitas na hora de dormir. Porque a gente sempre pode dormir com um hidratante, hidratando a noite inteira. Ou como, por exemplo, leite de rosa. Que você vai passar o leite de rosa nas suas axilas ou virilha. E ele também vai ajudar, agindo ali a noite inteira, a clarear mais. Amou a receita? Viu que simples e você não precisa gastar praticamente nada? Então já compartilhe agora no seu Facebook. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Ah, o meu Instagram está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. E olha, a gente se diverte demais lá. Só está faltando você. Diz aqui nos comentários se você sofre com axilas, com virilhas, com manchas escuras aí. E diz também de onde você está me assistindo. Cheiro bem gostoso da Filó. Ah, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Porque esse canal foi feito pra você. Bye!